Uma mulher foi presa pela polícia, suspeita de torturar a própria filha de 3 anos. Isso aconteceu em uma cidade aqui do Triângulo Mineiro. Quero o Vinícius Lemos para trazer os detalhes desse caso para mim. Nós conseguimos conversar com o delegado desse caso. A polícia continua tratando o caso como tortura, Vini. Exatamente, Lú. Tortura na cidade de Itapajipe. O Conselho Tutelar já está acompanhando esse caso. Informou a polícia civil o que estava acontecendo. Porque essa criança de 3 anos apareceu com vários machucados, com vários ferimentos, que poderiam ter sido cometidos com o cabo de um carregador de celular. E agora a polícia precisa, na verdade, fazer toda a apuração para saber se foi a mãe ou padrasto que cometeu, ou cometeram nesse caso, o atentado contra essa criança. Como você disse, a gente conversou com o delegado, que falou sobre o cumprimento de um mandado de prisão temporário que foi feito hoje, o cumprimento desse mandado. Ele falou o que encontrou nessa casa e qual era a situação naquele momento. Além da criança apresentar lesões bastante sérias, bastante graves, foi encontrada uma arma de fogo que resultou na prisão em flagrante do padrasto. A criança foi levada a atendimento médico naquela mesma data, onde se verificou indícios de que as lesões já tinham uma certa data, tinham sido provocadas há pelo menos dois dias, e a criança também apresentava sinais de desnutrição, de não ter sido alimentada recentemente. A Polícia Civil, então, iniciou as investigações, cujo objetivo era apurar a tortura contra a criança, e nós concluímos que, além de ser o padrasto responsável direto pelas lesões que a criança apresentava, há também indícios de que a mãe é responsável pelo crime de tortura ou missão, ou seja, não atuar para evitar com que a filha seja vítima de um crime de tortura, ou não atuar para que a apuração desse delito ocorra. O fato que nos chamou bastante atenção é que a mãe, além de não noticiar as agressões que o padrasto fez em desfavor à criança, ela também não levou a criança a atendimento médico. Portanto, essa criança estava com lesões bastante sérias, bastante graves, espalhadas por todo o corpo, e não tinha ainda visitado um médico para ser atendida. A situação que chama a atenção no caso dessa criança, que, como eu disse, o Conselho de Tutelagem já está acompanhando essa família, fazendo aquele levantamento social, enfim. Essa criança foi deixada com a avó materna, ela não deveria estar nem com a mãe. O detalhe é que ela estava na casa da avó materna, e a mãe se mudou para a casa da avó materna. Aí, realmente, ficou mais complicada ainda essa situação. Vamos ouvir o delegado a respeito do assunto. A mãe se mudou para a casa da avó materna da vítima, que estava com a guarda temporária da criança. Ou seja, o Conselho de Tutelar passou a responsabilidade da criança para a avó materna, lá naquela data do dia 15 de agosto, mas a mãe se mudou junto com a criança para a casa da avó, portanto, mantendo essa proximidade, o que prejudica a apuração do delito de tortura ou omissão, que a Polícia Civil está investigando, e deve concluir as investigações nos próximos dias. Dada essa proximidade da mãe com a vítima, e dados os indícios de que a mãe é também responsável pelo crime de tortura, na modalidade omissão, nós da Polícia Civil representamos pela prisão temporária da mãe, a Justiça deferiu o mandado, e nós demos cumprimento nele ontem. Devemos, então, concluir essas investigações já nos próximos dias. Provavelmente, tudo atualmente indica no indiciamento do padrasto pelos crimes de tortura, castigo e posse ilegal de arma de fogo e iniciamento da mãe por tortura ou omissão em desfavor da criança. O que a gente fala, uma hora dessa? O que a gente fala? 15, dia 15. O delegado falou bem. Foi dia 15 que a guarda dessa criança foi passada para a avó. Ninguém olhou? Ninguém viu nada? Os vizinhos não escutavam nada? O histórico dessa criança, porque não foi uma semana de agressão, um mês? Foi todo um histórico. A criança de 3 anos, ao que tudo indica, desde que nasceu, é vítima de uma violência absurda por aquela que deveria protegê-la. Aí tem aí o padrasto, que também não vale porcaria nenhuma, que entra na história, só faz estragar ainda mais o processo. E aí a avó, que deveria ter zelado pela tutela e proteção da criança, também não faz. Tem aí uma cadeia que ser construída só para essa família. Porque quem tinha a obrigação de cuidar dessa criança, não cuidou. Então vai levar todo mundo preso. E tira essa criança dessa família. Ai, tem que olhar o histórico. Não tem. Não tem que olhar o histórico porcaria nenhuma. Não tem que dar guarda para ninguém dessa família. Ninguém dessa família tem condições para cuidar dessa criança. Não tem o menor cabimento. Alguém deixar uma criança sob a tutela de uma avó, sabendo que a parideira que colocou a criança no mundo, que eu me recuso a chamar de mãe, vai ter contato. Mas o que está acontecendo? Pelo amor de Jesus, vai para o intervalo que eu não tenho a menor condição de falar desse caso sem querer matar uma criatura dessa. Vai!